É isso aí nação, já estou aqui na porta do Oba, já na resenha, começar uma resenha aqui pra esquentar, falta mais ou menos uma hora, uma hora e meia pro jogo, nós já estamos animados ó, o espetinho tá na mão ó, é pra gritar mais forte lá dentro né não? Com certeza, aí ó, quanto pra nós hoje? 2x0, 2x0 aí, e cadê a pinga? No último jogo do Goiânia, rapaz, eu tomei uma pinga, top, já secou? Já secou, eu secou, é isso aí é nóis, vamos Vila! Vila! E aí, eu to aqui com o Maurão, meu brother, esse é a firmeza, ele tá sempre aqui também, e tamo engarrado né? Tamo engarrado, firme forte, rapaz, da última vez, você acertou o placar? Acertamos, eu coloquei 1x0 contra o Grêmio Anápolis né? Exatamente, você acertou, vamos ver se vai acertar os dois de novo Galera, eu acho que vai ser 2x1 hoje, 2x1? 2x1, no finalzinho, ah não, então vai ser Vila não Não, o Vila faz 2x0 e no final o craque diminui, mas o importante é a vitória, e aos três pontos, e a graça do campeonato Ó, você deve acertar o placar de novo, porque ele tá merecendo, se ele deve acertar o placar de novo, tem uma cerveja na minha conta aqui do Goiânia E eu vou cobrar viu, eu vou cobrar, valeu, valeu amigão Tô com de menor aqui, CDJ, CDJ dos pacificadores, fazendo uma rifa aí, pro dinheiro das mulheres né cara, massa demais E essa rifa tá valendo um kit top, um monte de coisa do Vila e os copos também dos pacificadores E quanto tá a rifa? 10 contas, se ele acima a sua né? 10 contas aqui ó, já vou pegar a minha aqui E quem quiser também participar cara, procura como pode Agora eu largo a câmera, que é o Monsencio Cinegrafo, você tá assistindo esse pacificador agora ó Aí ó, pega a visão Quem conhece, conhece Quem conhece, conhece, tá vendo aí ó? Vou pegar um ângulo pra plonger aí Vai, 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 vai Olha aí ó, estamos com a rifa aqui, eu vou assinar os pacificadores, e quem quiser participar como é que faz mano? Só procurar, eu, é aquele gordinho ali ó, Augusto Aí ó, beleza, vou deixar o contato na descrição aqui, pode ser Whatsapp ou Instagram É, pode ir lá na página nossa dos pacificadores É, vai na página dos pacificadores, vou colocar o link então aí, já vou escolher o nome aqui pra nós Pelo amor de Deus Ó Vou colocar aqui ó Vila na vida, beleza? Aí ó É nóis Tamo junto É isso aí, vamos entrar Vamos pro jogo, falta 10 minutos pra começar Normalmente eu entro um pouco mais cedo Mas olha a resenha, tava comendo solta aqui E aqui é um pouquinho mais Vamos que vamos Hoje vai dar nóis, vamo Vila Vila! Raíra ó, tamo aqui na entrada Já pra ver o Tigrão, falta uns 10 minutinhos To aqui com a nossa musa Veia, honrada de ser a Musa do Tigrão To muito feliz, muito grada É, é muito corredia? Demais! Isso é bom, né? É bom demais! Tá certo! E o placar pra gente hoje? Aonde? Dois a um no Tigrão! Dois a um? Já é a segunda vez que as pessoas placaram! Tô com medo de tomar gol hoje! Não, se Deus quiser não, a gente vai dar certo! Dá certo! É nóis! Vamo Vila! Vila! Tô lá no lugarzinho pra ficar ali, ficar no lugarzinho de sempre ali em cima, no tobogã... Vila! É nóis Tigrão! E hoje vai dar nóis! Hoje tô confiante do nosso Vila! Dois a zero! Vamo tomar gol não! Dois a zerinho tá bom demais! Vamo de groove! Vamo tomar gol, né? Vamo também, né? Veja, veja... Vamo tomar gol! Vamo amago lá, velho... Vamo tomar gol! E é de lutar até morrer, diga-o-o-o-o-o-o E é, 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 é Viva! Viva! Aplausos Música Estamos no intervalo aqui Só comprar um descão E uma cervejinha, que eu tô devendo uma cerveja pro Fernandão Já me pagou uma Agora tem que devolver né velho E tomar uma gelada porque nós estamos ganhando de 1 a 0, então hoje é só alegria, hoje não vai ter reviravolta não, hoje vai dar tudo certo, não é possível, nosso coração já não aguenta mais, hoje ali só tem uma ambulância, então se o Vila tomar uma virada não vai dar pra questão de gente aqui não, então Tigrão, ajuda nós, beleza? Tamo junto, vamo Vila! Tamo aqui no intervalo, toquei com a Maria Eduarda, torcedora colorada, veio aqui pegar um discão e eu também, mas o disco daqui é top, aqui é diferenciado, e aí animado o Tigrão? Tamo ganhando né? Lógico, lógico, agora animou! Mas você acha que vai ficar desse 1 a 0, vamos fazer mais? Vamos fazer mais, lógico! Quanto final? Vamo ver se é pé quente! 2 a 1, vai! Vamos tomar gol ainda, esse povo, cara, eu já falei com as 4 pessoas, o povo quer tomar gol, gosta de sofrer, gosta de sofrer! Pois é nós, mas nós vamos ganhar, é isso aí, tamo junto, bora Vila! Vila! Tem jogador do Vila no chão, olha o chute de longe, passa pelo lado! Música Vamos Vila no chão, vamos McLarenha E aí Arroba C Quero gritar campeão Vamos lutar por mais essa praça Vamos ir lá nova com garimboaça Não para de cantar Vamos! Vamos! Pra cima de grão Quero gritar campeão Vamos lutar por mais essa praça Vamos! Vila nova com garimboaça Para de espadrão Para de cantar Oh! Oh! Final de jogo! 1x0 pro Tigrão Sofrido como sempre Não ganhou! O importante foi os 3 pontos O que deu uma confiante, virou um jogo fácil Meu placar era 3x0 Mas essa goleada foi muito melhor do que 3 É isso aí! Aqui é Vila rapaz! Vila! 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 Vila!